Pessoal, tá na hora do Romeu e Julieta. Que canal rocafaz? Oh, da literatura. Romeu e Julieta não é nem shake-se, nem tá nos filmes. É simplesmente queijo com a melhor goiabada que existe. Maríssimo. Essa sim merece o Oscar. Goiabada Arisco, a mais gostosa. Goiabada da caixinha, que é mais higiene, que é mais moderna. Mais gostosa, mais fácil de servir, graças a sua embalagem de longa vídeos. Oh, da poltrona. Não deixe seu Romeu e Julieta virar uma tragédia. Prefira goiabada Arisco, a goiabada da caixinha. E concorra a um videocassete escrevendo para a caixa postal 14754 Rio de Janeiro, dizendo... Uma única goiabada em caixinha, com gosto de goiabada. Oi, gente, vamos ver quem vai ganhar um videocassete. Vamos lá, meu amigo. Segura essa aqui. Ganhou quem? Francisco Rapelo. Diogo Rapelo. Fortaleza, Ceará. Beleza, ganhou um videocassete. Oferecimento da Arisco. Arisco.